Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante, principalmente mesmo nos períodos de chuva já quase se esvaindo, se acabando, vindo a seca, etc. Porque a Cruz Vermelha está lançando em todo o Brasil e aqui também em Mato Grosso, a campanha Um Mosquito Não Pode Acabar Com Uma Vida. Para falar sobre isso, nós recebemos aqui o presidente da Cruz Vermelha em Mato Grosso, Marcos Divino Teixeira da Silva. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu que agradeço estar presente aqui, procurar abranger o maior número de pessoas aqui no estado de Mato Grosso com a efetividade e o trabalho que vocês desenvolvem aqui na TV Assembleia. Muito obrigado. Marcos, essa campanha é resultado de uma parceria feita nacionalmente entre a Cruz Vermelha e uma empresa também. Como é que explica para a gente o que é esse objetivo, como que é a campanha? Exatamente. Foi feita uma parceria entre a empresa SBP, que é uma empresa de inseticidas, ela fabrica inseticidas, juntamente com o órgão central da Cruz Vermelha brasileira do Rio de Janeiro. E alguns estados estão sendo contemplados com esta campanha, com a abrangência de algumas famílias. A exemplo, nós aqui em Mato Grosso, especificamente em Cuiabá, no bairro residencial Dom Bosco, estamos sendo contemplados para abranger 750 famílias neste bairro. E como que vai ser a ação? Ela vai distribuir produtos? Além dessa distribuição de produtos, tem outros tipos de iniciativa? Como é que isso é realizado? É. A campanha, principalmente, é para orientar a comunidade local do bairro residencial Dom Bosco, abranger 750 famílias com distribuição de vários produtos. Serão distribuídos duas etapas de produtos. Serão feitos 750 cadastramentos das famílias e vai ter início agora dia 25, no sábado. 25 de abril próximo? De abril próximo. Sábado, vai ser dia 25 e dia 26. Sábado e domingo, a campanha. Nesses dias é feito o cadastramento dessas famílias? Exatamente. É o cadastramento e seria uma fase posterior à entrega dos produtos. Mas, como o tempo que nós temos é exíguo, até junho nós tínhamos para terminar a campanha, nós já vamos fazer o cadastramento e a entrega de um lote de produtos às famílias. Nesse lote vai o inseticida, vai o repelente e o inseticida líquido, que é colocado em tomadas também, para as famílias. Além de distribuir vários cadernos orientativos e além dos nossos voluntários da Cruz Vermelha também, nesta oportunidade, orientar as famílias com ações simples, como, por exemplo, não deixar acúmulo de água nas plantas, colocar areia na base das plantas, dos potes de plantas que possuem em casa, não deixar a sua tampa da caixa d'água ou tonéis aberto, limpar as calhas dos telhados das casas, enfim, virar as garrafas de cabeça para baixo para não acumular água, é onde ali torna-se um depósito para o vetor, que é o mosquito. Pneu velho. Pneu velho, é. E também haverá, no dia 25 de maio e dia 26 de maio, coincidentemente, no mesmo dia, um mutirão. Vai haver um mutirão onde todos os bairros e essas famílias vão fazer a coleta dos lixos, né? E nós, juntamente com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, nós vamos passar recolhendo esse material num caminhão. Marcos, essa ação que vai ser realizada na escola, é na escola específica do bairro? Qual que é a escola? Como é que funciona isso? É, exatamente. Essa ação, ela vai ser executada na Escola Municipal José Luiz Borges Garcia. Ela será no dia 20, na parte da manhã e na parte da tarde, onde será dado palestra orientativa com relação a educar as crianças a como se portarem, a como fazer a limpeza em casa para não ter acúmulo da proliferação do mosquito vetor do Aedes aegypti. Tudo isso é para combater esse mosquito que transmite dengue, zika, chikungunya e etc. É, exatamente. E o Lira, de Cuiabá, a gente observou que no bairro residencial Dom Bosco, ele está muito alto, ele está na faixa de 7,2. Você tem uma ideia, o aceitável é até 2. Acima de 2, já em alerta. Acima de 3,9, já em risco. Lira é o quê? Só para esclarecer para as pessoas. É o levantamento rápido do índice do Aedes. Isso é o Lira. Aí, o tolerável aí, o máximo seria 3 e ele está já 7? Não, seria o tolerável, na verdade, seria abaixo de 1. Abaixo de 1. É, em alerta, de 1 a 2 e em risco acima de 3, de 2 acima, 3,9. Ou seja, a localidade do residencial Dom Bosco está em o dobro do risco. Do risco máximo, já já é o alerta. Do risco máximo, que é o 3,9. Então, as pessoas lá realmente estão complicadas. E também tem um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração nessa questão, que as pessoas ficam pensando assim, ah, mas a dengue, etc., costumam afetar mais a gente quando está no verão mesmo, aquele tal, e chuva, etc. Agora nós vamos entrar no período aí de seca, que as chuvas já estão acabando e tal. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Não, não é. O vetor, o vetor da doença, ele deposita os ovos, ele pode ficar lá latente durante o período de anos. Após a primeira chuva, aqueles ovos, eles se ecludem, né? E vem, e a proliferação é rápida. Ela é muito rápida mesmo. Então, é uma preocupação, tem que ser constante com as famílias. E nós vamos fazer essa campanha educativa com os cadernos informativos de como combater o Aedes, além de que os produtos do SBP, que vai auxiliar nisso aí. E como vai ser esse cadastramento das famílias? Elas já estão previamente escolhidas? Porque você já indicou a região adequada. Já citou aqui para nós qual que é o bairro. Mas as pessoas podem comparecer lá no dia, ter um ponto de encontro. Como é que funciona isso? A base nossa vai ser na escola municipal do Residencial Dom Bosco, que é a escola José Luiz Borges Garcia. Porém, nós vamos abranger as casas residência ao córrego, que se encontra próximo lá dessa escola. Ah, uma região determinada. Uma região determinada. Infelizmente, lá com certeza vai abranger... Lá possui quatro a cinco mil famílias. Entretanto, só serão beneficiadas com esse trabalho tão somente 750 famílias. Foi o que nos foi concedido. Infelizmente, queríamos abranger mais, mas a Cruz Vermelha, Mato Grosso, não tem condições de arcar com os custos. Independente disso, o processo de mutirão, despertar as pessoas e a conscientização aí, e esse mutirão de limpeza também, vai abranger uma área bem maior do que só 750 famílias. Ah, com certeza. Isso é importante que as pessoas tomem consciência do trabalho que a Cruz Vermelha está desenvolvendo no combate ao mosquito. E que isso também desperte às pessoas a importância de tomar as precauções possíveis para que essa doença não seja acarretada para nenhum ente de seus familiares. E são doenças gravíssimas aqui, vale a pena lembrar aqui, chamando a atenção, além da dengue, que tem nível 1, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, ou seja, a pessoa pode pegar várias vezes aquela, ser acometida 4 vezes pela dengue. Além disso, tem também zika e chikungunya que podem levar a óbito e também podem causar consequências gravíssimas, como crianças aí com microcefalia e etc. Exatamente. E essa é a importância, principalmente as mulheres, em especial as mulheres grávidas. Tem que tomar a maior precaução possível para que não serem acometidas com essa doença. Marcos, eu queria aproveitar para a gente falar um pouquinho também sobre o trabalho da Cruz Vermelha aqui em Mato Grosso. Como é que está a situação? Como é que está a entidade hoje aqui em Mato Grosso? A Cruz Vermelha é conhecida mundialmente por um trabalho fantástico que realiza aí. É. O trabalho da Cruz Vermelha, na filial aqui no estado de Mato Grosso, é um trabalho voltado para ações humanitárias. Nós somos um dos membros da sociedade nacional, que é a Cruz Vermelha brasileira. Desenvolvemos ações humanitárias e beneficientes. Não possuímos nenhum recurso, nem doente federal, estadual ou municipal. Não tem recurso público? Não. Apesar de sermos um auxiliar das forças públicas em situação de ações humanitárias, nós, hoje, aqui em Mato Grosso, nós não possuímos nenhum convênio junto nem ao governo do estado e nem ao município de Cuiabá. E quais são as principais ações que são realizadas pela Cruz Vermelha hoje? É um trabalho calcado muito na questão do voluntariado, né? Exatamente. O voluntariado é o suporte mestre, a mola mestre da instituição. Na Cruz Vermelha, para você ter uma ideia, somente só tem um cargo que seria remunerado, que seria o secretário-geral. Entretanto, aqui em Mato Grosso, acontece uma situação diferenciada dos demais estados. Os secretários-gerais aqui não são remunerados devido à instituição não ter condições de arcar com esses custos. Mesmo assim, desenvolve o trabalho voluntário. Exatamente. As pessoas têm... Quando se fala em Cruz Vermelha aqui em Mato Grosso, as pessoas pensam muito em doações. Isso é um dos, um dos fatores. Doações de roupas, de alimentos. Nós tivemos épocas áureas aqui, quando o professor Emanuel foi o presidente da instituição, de termos 500 cestas básicas para serem doadas para as pessoas carentes. Infelizmente, devido à malversação dos recursos, isso foi cancelado e foi tirado. Esse convênio com o Estado não se perdura mais. Mas, agora, nós estamos tentando fazer um novo trabalho. Até agora, nós estamos elaborando um projeto para que, em cinco anos, a instituição se torne sustentável. E, com isso, nós vamos desenvolver um trabalho mais adequado, mais eficaz nas ações humanitárias aqui no Estado. Se você for nos bairros carentes, em Cuiabá, você vai ver quantas pessoas estão carentes, precisando de situações mínimas, que são roupas, calçados e alimento. Alimento, então, nem se fala. A nossa sede, que é aqui ao lado do Comando-Geral da Polícia Militar, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, ela é uma sede própria, foi doada pelo governo do Estado. Nós construímos com o recurso da Confederação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Foi construída, em 2006, a sede. Hoje, nós já precisamos fazer uma reforma na sede e nós não temos condições de fazer essa reforma. Mas o trabalho nosso é árduo, é o trabalho formiguinha. Sabemos que não vamos dar conta do recado, mas estamos fazendo a nossa parte. E continuo com aqueles cursos de primeiros socorros que existiam antigamente. Eu mesmo, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, fiz um curso de primeiros socorros quando era criança. E lembro disso até hoje, aplico várias questões ainda no dia a dia até hoje. É. Nós damos hoje noções básicas de primeiros socorros, que é o CBFI, que é o curso exigido de quatro horas para que seja um voluntário. Esse curso, ele é grátis, é dado pela instituição, periodicamente. Quem houver interesse é só acessar a nossa página do Facebook. Lá, nós postamos as datas. Recentemente, nós fizemos um curso agora, onde nós formamos 35 novos voluntários da instituição. Novos voluntários socorristas. É, voluntários socorristas é um nome mais técnico, é um nome mais aprofundado. Já é um curso mais avançado. É um curso mais avançado. Para você ter uma ideia, para ser socorristas, você tem que fazer, no mínimo, um curso de 20 horas. É um curso mais técnico, mais aprofundado mesmo. Acho que foi isso que eu fiz, rapaz. Eu lembro que quando eu era criança, e olha que já faz tempo, porque eu estou careca aqui, rapaz, já estou bem com a idade. Não estou tão velho assim, não, mas já faz tempo que eu era criança. E foram as duas semanas, mais ou menos, de curso que durou o curso lá que eu realizei. Exatamente. E esse curso, ele é muito exigido para quem trabalha na área da medicina, né? Na área de enfermagem e na medicina. Então, as pessoas, às vezes, nos procuram para fazer. O problema é que o custo dele é alto. Sim. Um custo aí de 20 horas é, no mínimo, 300 reais. Um custo de 20 horas. Aí vem 20 horas, 40 horas e 80 horas. É um custo alto, mas, ao mesmo tempo, um benefício que não tem tamanho. Ah, não tem tamanho. Porque pode salvar uma vida ali que... Exatamente. Ave Maria. Um dos projetos nossos que nós temos lá na instituição seria a aquisição de uma ambulância. Nós pedimos para o governador passado, Pedro Taques, ele sensibilizou com o projeto, nos prometeu, mas, infelizmente, devido, não sei, por outras questões financeiras, talvez, não foi nos dados essa ambulância. A previsão nossa era fazer o resgate nos finais de semana, na avenida da Chapada dos Guimarães. Nós íamos montar um posto com uma equipe, com um enfermeiro padrão e técnicos socorristas, com uma motolunice, né, que nós falamos, que é ela que vai à frente, no resgate. Porque, numa situação de sinistro, os primeiros 10 minutos é que contam, realmente, quem vai viver, quem vai morrer, quem vai ficar sequelado. Perfeito. Então, é uma situação importante. É um trabalho que nós pretendemos, é uma das nossas metas ainda alcançar, colocar uma ambulância ali, na saída para a Chapada, nos finais de semana, e uma ambulância também, na saída da Estrada da Guia, que é outra rodovia também, que tem muito acidente. Perfeito. Marcos, muito obrigado pela presença. Mais algum registro final para a gente finalizar? É, só quero convocar a população, venha ser um voluntário da Instituição Cruz Vermelha, venha fazer ações humanitárias, venha ser solidário, venha somar conosco. Muito obrigado. Obrigado a você, Marcos, obrigado a você que nos acompanhou. E nós, como instituição pública, uma emissora pública, fizemos essa nossa missão de levar informação de qualidade e que faz diferença no seu dia a dia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.